E aí galera, Alexandre Laps aqui trazendo pra vocês novidades, meus amigos A demo de Monster Hunter Stories 2 já está disponível Sim, já é possível fazer um bom e velho truquezinho Pra você conseguir baixar ela de outras regiões Aparentemente ela tá no Japão e também já está na Austrália, beleza? Então eu vou estar falando sobre isso nesse vídeo Vou falar também sobre o novo patch que chegou para o Monster Hunter Rise Espero que vocês gostem Antes de começar, só lembro aí, quem quiser acompanhar nossas lives Vou fazer live aí daqui a pouco, testando a demo Faço lives lá no Twitch É só seguir lá LapsTV Se quiser acompanhar meus outros canais do YouTube Tem um link na descrição Fechou? Não esquece aí também, pessoal, no decorrer do vídeo Deixar sua avaliação e no final um comentário Você vai estar ajudando demais o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas E eu vou ser muito grato Beleza, pessoal? Vamos lá então Qual que é o lance, né? Pra você mudar de região Vou deixar um vídeo que eu tenho lá no meu canal de Nintendo Que é o LapsGhost Se você não conhece, até bom que você já fica conhecendo Eu vou deixar esse link na descrição Eu já ensino direitinho Como você faz pra mudar a região do Nintendo Switch Tá? Detalhe, se a sua renovação automática Da assinatura online estiver ativada Você tem que desativar Pra você conseguir mudar de região Depois você pode ativar novamente E outro detalhe é que você não pode ter dinheiro na carteira Da eShop daquele país Senão vai complicar E aí você não consegue mudar a região Tá bom? Se você não tiver com nenhum desses dois requisitos aí Você pode fazer isso que eu fiz Eu coloquei a minha região aqui na Austrália E aí a gente vai aqui no eShop agora Monster Hunter Stories 2 Tá aqui, já achou E olha só quem tá aqui Download demo Então agora a gente já tá fazendo o download da mesma Ok? Daqui a pouquinho eu vou estar testando aí junto com vocês Então já fica essa dica Se você tiver alguma dúvida de como mudar aí a região Dá uma olhada no meu vídeo que tá na descrição E no izinho também Agora falando um pouquinho mais sobre o que esperar da demo E também do novo patch do Monster Hunter Rise Tá pessoal? Deixa eu vir pra cá Pra passar os detalhes pra vocês Primeira coisa Sobre o patch Você vai precisar aí de pelo menos 2,8 giga livres No seu Nintendo Switch Tá bom? O modo de multijogador local e online Não estão disponíveis nessa versão de teste No jogo completo você pode acessar o multiplayer Após o ponto em que a versão de teste termina Outra coisa que falaram Que parece que o save da demo vai ficar disponível Se você quiser continuar na versão definitiva A partir daquele ponto que você parou Na demo vai ser possível também Depois de atingir o nível máximo Você pode continuar a jogar Mas sua experiência não aumenta mais A versão de teste não possui a funcionalidade Amiibo também O que mais? Após completar a versão de teste Uma janela aparecerá perguntando se você gostaria de salvar o progresso Com as opções de salvar ou cancelar Lembre-se de que ao selecionar salvou Você não poderá mais usar os mesmos dados altos Para voltar e reproduzir a versão de teste Se deseja continuar jogando a versão de teste Em um estado pré-concluído Jogue o jogo usando os dados Deslots de salvamento automática Porque só vai ter um slot de save Nessa demo, tá? Mas eu acredito que aquele mesmo truque Que a gente realizou na demo do Monster Hunter Rise Deve funcionar aqui também Quer ir lá no Switch E na demo deletar o save E começar de novo Se for o caso Não sei Quando a gente baixar A gente vai ter que testar, tá bom? Então, já fica ligado aí Não vai funcionar o modo multiplayer, né? Somente o modo single player mesmo Mas pra você ter uma noção do jogo E se você vai querer jogar Outra coisa, pessoal Que eu queria trazer pra vocês É que saiu a versão 3.1 Do Monster Hunter Rise, tá? Basicamente, ela é 0,65 GB Se você não tiver baixado as outras atualizações Na verdade, se você já tiver baixado O total é 3.6 Se você não tiver baixado, né? E aqui tem várias correções de bugs Eu achei bacana que Pelo menos isso eles fizeram Já que eles deixaram pouca desejar Na questão dos eventos e tudo mais Tem várias correções de armas Mas galera que joga de Longsword mesmo Em algum canto aqui Tá falando que corrigiu Os hits lá do Realm Breaker, né? Quebrador de Elm Que às vezes você dava Quebrador de Elm e não dava os hits Por exemplo Foi corrigido a parte também Do espiritual slash Tem correções Cadê? Tem correções Ó Bug causava atraso nos controles E executaram uma skip E em seguida usaram um item Através do menu radial Isso acontecia com o Espada escudo, espada longa Não sei se vocês já sentiram isso Eu comentava às vezes Pessoal, tá dando delay Será que o meu pro controle Ele tá com drift? E muito provavelmente Era isso aqui, ó Cara E o pessoal fala Tá usando escopinha, né? Tá vendo? É... Spirit Realm Breaker da espada longa E a spirit slash É o secret bind da sakura slash Também Foi tido um bug que fazia Onda sônica do chifre de caça Que é o hunting horn Tem correção de hunting horn Tem correção de charge blade Tem correção de que mais? Da lança Gente Tem muita coisa Achei legal Parece que eles estão Vendo o feedback da comunidade Por parte aí do Das mecânicas das armas Então Tem muita coisa adicionada Nesse patch 1 3.1, tá? Novos eventos É... Só pra relembrar o roadmap aí Então a gente tá aqui No dia 24 de junho É... Os eventos Vão ter eventos novos Só que normalmente Eles estão sendo disponibilizados Um por semana Então provavelmente Hoje às 9 da noite Vai ter um novo evento Quinta-feira Semana que vem Outro E assim por diante Não vão ser todos os eventos De uma vez só Eu acho que vai seguir Mais ou menos O mesmo ritmo Que já estava Seguindo, né? Um evento por semana Ok? Agora o próximo evento Mesmo seria No lançamento aí Do Monster Hunter Restors 9 de julho Julho? Isso Não é bem um evento, né? É uma collab aí Você tiver comprado o jogo Você pode usar o seu save Pra pegar as armaduras ali Do Histories Pra usar no Rise, tá? Outro detalhe Que veio nessa atualização É as DLCs pagas Tá, pessoal? Isso aí É aquilo, né? É uma prática Que eu particularmente Não gostei muito No Rise No Rise Porque no World Praticamente Cara Vinha a DLC paga Sim Mas a quantidade De conteúdo gratuito Tipo Muito melhor Em qualidade E quantidade Também Do que está sendo Até agora, né? Os eventos do Rise Estão extremamente fracos, né? E aí eles já enfiaram Esse monte De DLC paga Eu achei bastante estranho Essa decisão deles De qualquer forma Tá aqui, tá, pessoal? Então tem Quatro pacotes De DLC pagos Aqui tem os itens Que você vai encontrar lá Eu, sendo sincero Com vocês O que que realmente Me interessaria Aqui de pegar Que talvez Eu até compre Mas eu compre Porque eu sou realmente Fã do jogo Vou deixar a dica Aqui pra vocês Ela tem cabelo Tem voz de personagem Também Aqui, ó Tem as musiquinhas Isso que eu achei Interessante pra caramba Se liga Tem um pacote De música Aqui específico Se eu não me engano É o 2 Ou é o 3 Eu acho que é o 3 Que ele tem As vilas clássicas Se liga Esse aqui Deu vontade de comprar Muito da hora Muito da hora Tem um pouco de village Também Só que eu não olhei O preço ainda, galera Tem que ver com Tem que ver com o total preço Desse pacote de música Aqui Se tiver opção Se paga Eu tô pensando Em comprar Esse aqui As musiquinhas Nostalgia Demais Basicamente Esse aqui É o que me interessa Muito bonito, né? Musiquinha Mostrair Bom, meus amigos É isso As novidades Que eu queria trazer Pra vocês Eu espero Que vocês Tenham gostado, tá? Dessas informações Deixem a avaliação De vocês Nesse vídeo Um comentário Também Se esse vídeo Te ajudou Se tiver alguma Outra dúvida Também Pode deixar aí Se você não tiver Conseguindo baixar E A sua opinião Você pretende jogar O Monster Hunter Stories 2? Gostaria muito Da opinião De vocês Se vocês estão Ainda jogando Em Monster Hunter Rise Tem algum guia Alguma coisa Que vocês gostariam De ver aí No canal Deixe aí Na aba de comentários Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui